Olá, tudo bem? Nós nos encontramos aqui nesse instante no Parque Residencial São Paulo, mais precisamente na Avenida Professor Júlia Villac, número 56. E eu gostaria que você atentasse muito para esta live, mas que isso compartilhasse. E uma vez atento ao que nós vamos falar, eu já pedi licença, já estou no interior dessa residência aqui, onde uma senhora, Rita Germana de Sales, 77 anos, necessita muito, com licença, muito, repito, de sua ajuda. Ela teve AVC, em plena pandemia, hoje está acamada, necessitando de todos os cuidados possíveis e imagináveis. E nós viemos aqui em loco, estamos percebendo aqui que os cuidados nesta residência, para ela, dentro das possibilidades da filha e da neta, estão sendo de fundamental importância para até sua sobrevivência. Eu repito, ela sofreu AVC e não foi só um. Em março, um primeiro, teve também um em junho. Depois, constatou-se pelos exames, que até teve um outro também, cuja reação, então, naquela oportunidade, não demonstrava como hoje visualizamos este quadro. Há necessidade de uma ajuda premente. Pelo que eu soube, as pessoas que aqui residem são duas, a filha e a neta dessa pessoa adoecida, são trabalhadoras, mas na atualidade não estão empregadas. E como conseguem um trabalho, são trabalhos terceirizados, até às vezes fora da área para a qual elas se profissionalizaram. E suposto, quero aqui apresentar essa jovem, que é neta da Dona Rita Germana de Sales, que é a Hannah Carolina de Lima, dos Santos Campos, correto? Correto. E também aqui quero conversar com a filha da Dona Rita, a Teresinha Sales de Lima, que dentro das possibilidades vai falar conosco, porque ela se emociona muito. No cotidiano, isso tem sido constante, porque ela está tendo diretamente contato com a mãe, que também foi sempre muito ativa e ela vê a mãe acamada. Mas que isso necessita de ajuda, hoje, qual seria a ajuda principal? Além, claro, desse calor humano que vocês dão para ela. Seria mais na parte de fraldas, né? Que as que a gente consegue, não dá para o mês inteiro. E em algumas dietas, né? E em alguns remédios que a gente compra, os que temos, que são comprados. Agora, daqui a pouco eu quero conversar com a Hannah, porque quando vocês falam comprar remédio, na atual conjuntura não há emprego, consequentemente, não há renda, é isso? É, a renda que a gente está sobrevivendo é com a renda dela, de 617 reais, no momento. É um auxílio pela aposentadoria? É um auxílio, é uma pensão de morte pelo meu irmão, que ela ganha. Do governo? Isso. E agora, atualmente, eu estou desempregada, né? Então, eu tive que sair do serviço para poder cuidar dela, porque eu não posso deixar ela sozinha em casa. É, um trabalho também, que você estava me revelando, não trazia uma renda assim para sustentá-la. Isso, que daria para me manter. Isso. Eu fazia 4 horas, mas não estava dando as 4 horas de trabalho para me manter ela e pagar uma pessoa para olhar ela, no caso. Aí você preferiu você olhar ela? Sim, porque nem pagaria a pessoa, né? Agora, você falou de fraldas, falou que o que eles fornecem, eu entendo que quando você fala isso, você está falando da rede municipal, porque aqui próximo onde nós estamos tem o posto onde vocês são atendidas, não é suficiente. E com relação à compra de remédio, né? E o posto não fornece ou são muitos os remédios, entre os quais tem alguns que são comprados, é isso? São 3 que a gente compra. Os outros, o posto fornece. Agora, quando não tem no posto, a gente tem que comprar. Igual teve esse mês passado, no posto não tinha S. Não tinha S? Não tinha S. Eu tive que comprar, porque ela toma 3 por dia. E não tinha S. É, claro, eu quero aqui já dar um referendo, quando ela fala que não tinha S, e não tinha mesmo. E não tinha S no posto Saúde Maria Luísa. Então, trata-se de uma veracidade, e é aí que eu quero que você me compartilhe, porque aqui estamos vivenciando um quadro extremamente drástico. Agora, aí surge a ideia... Ô, Rana, como é que surgiu a ideia do Pix? Então, a gente estava passando por um momento muito complicado com ela, era tudo novo, a gente não tinha nenhum equipamento para poder aferir pressão, para poder ver glicose dela, para poder ver nada. E a gente estava passando por muita necessidade logo no começo, e somos só nós três, né? E aí a gente resolveu fazer esse negócio do Pix para conseguir uma ajuda, tanto que tem gente que não acredita na situação que ela se encontra, que vinha até aqui em casa, para poder ver se era verdade ou não. Algumas pessoas faziam doações de Pix, realmente, outras preferiam comprar e trazer aqui, e também para a gente... Indiferente o valor simbólico em dinheiro ou a compra, né? Porque, de qualquer jeito, o custo que a gente conseguiu arrecadar foi todo direcionado para ela, para a necessidade que ela estava precisando no momento. E aí ajudou num certo ponto, só que aí ninguém ajudou todo mês, né? E a gente vive um dia de cada vez, e todo mês é uma nova batalha para a gente estar recomeçando aí, né? Agora, por favor, devagar, qual é o número do Pix? Então, para quem puder fazer o Pix e puder ajudar, é 16996263916. 9, 9626, 3916. Se você quiser trazer fralda, não precisa fazer o Pix, também será de grande valia. Olha, eu vou falar uns nomes aqui, eu não sei se estaria correto, de remédios. Anlodipino, esse é comprado. A Presolin. A Presolin é comprada. E o leite também. E o leite, a dieta dela também é comprada. Porque a dieta dela, além desses remédios, ela se alimenta pela sonda que a filha coloca o leite ali, é o alimento que essa senhora, repito, nessa situação hoje, mas sempre foi trabalhadora, está agora com 77 anos de idade, necessitando da sua ajuda. E por isso que nós viemos aqui no Parque São Paulo, nessa região grandiosa de Araraquara, diga-se de passagem, eu estou aqui, na Avenida Professora, Zulevila, número 56. É claro que você está num ponto equidistante de cidade, mas sabe onde fica o Parque São Paulo. Se você, por exemplo, está na Vila Xavier, via pela Abdomagem, aí a gente chama assim de linhão, é a principal ali, que é a Albert Einstein, já é um começo para você chegar até aqui. É uma das paralelas da Albert Einstein, diga-se de passagem, essa rua em que eu me encontro. Mais precisamente, essa avenida onde eu me encontro. Agora, Terezinha, eu estou dizendo aqui um pouco da sua mãe, mas ela é sua mãe, agora, eu sei que você, várias vezes aqui nessa, desde a chegada, ela chegou às lágrimas. É uma situação bastante delicada, né? Sim. É porque eu fui muito apegada com ela, né? Sempre foi eu e ela. E a gente vê ela numa situação dessa, não é fácil. Ela geme muito, a gente não sabe o que ela tem. A gente fica noites e noites acordada porque ela começa a gemer. Ela não fala mais. Quando ela ainda estava falando, a gente tinha uma esperança, né? Não que eu não tenha esperança, né? Senão eu não estaria lutando. É... Só que agora o caso dela se complicou mais. A cada dia que passa. Ela falava onde doía, né? É, ela falava onde doía. Ela falava onde doía. Às vezes falava que estava com sede, ou até que queria tomar um pouquinho de café. Então, eram coisas que a gente ainda conseguia proporcionar para ela, algumas coisas prazerosas da vida, que era do cotidiano dela. Mas depois a gente está impossibilitado de fazer qualquer coisa que ela gostava, porque infelizmente ela não consegue mais. Ela não consegue mais, mas você pode conseguir muito por ela e por essa família, por isso. Mais uma vez, quero que você faça com que essa live tenha repercussão e ajuda a surja, né? Para que elas possam, no dia a dia, caminharem nessa toada aí. Porque, olha, essa senhora já está acamada há alguns meses, e apesar de todas as dificuldades, ela não tem uma ferida nas costas, viu? Está sendo cuidada. Agora, as fraldas que chegam via município, não são suficientes, porque se for assim, se for trocar pelo que eles dão, né? Pelo menos na atualidade, trocaria a cada seis, talvez sete horas, pelo número de fraldas mês que chega aqui, como doação do município. E seria insuficiente, porque essa senhora é diabética também, né? Deu para se perceber, pelos remédios que eu citei aqui, né? Por exemplo, o AES é necessário, porque aí a questão é do AVC. E eu não sou médico, muito pelo contrário, né? Eu sou um curioso, a essa altura, mais que curioso, um cidadão, que hoje tem a função dos repórter, de um portal de Araraquara, e aqui em Araraquara, no Parque São Paulo, que essa situação está sendo colocada. Eu acho que vale a pena você conferir de perto, se possível. Mas eu vou repetir aqui, olha, me permita, o Hanna, fique atento, se eu errar o número, o número do PIX para você ajudar é 9, 96263916. É o 16, porque é da nossa área aqui, correto? Então, olha, fraldas, tem a questão da sonda também, e eles passaram vários perrengues nesse período todo. Teve um período que essa senhora ficou internada na Santa Casa, Pasme, senhores. E lá, isso foi em junho, quando nós tivemos dias frios. Entre outras alegações, em alguns momentos, em algumas noites mais frias, que tivemos em junho, um dos invernos mais rigorosos que foi registrado esse ano, não tinha fralda, não tinha lençol. Confere isso. Teve essa situação mesmo? Teve, eu chamei até o Baldonilso na época, ele fez a resposta. Nosso companheiro, nosso companheiro. Eu tenho as fotos, tenho tudo, e agradeço muito a ele, porque ele me ajudou muito nesse momento difícil. Eu não abri um processo contra a Santa Casa, porque, em respeito a alguns vereadores que vieram conversar comigo, inclusive o Tony do Mel, eu não tenho nada contra ele, mas, ele, quando eu preciso de ajuda, que eu estou desesperada, ele é o primeiro, mesmo que ele não possa me ajudar, mas ele vem até a minha casa, até hoje, foi o único dos vereadores que eu já lhe mandei mensagem, foi o único que veio até a minha casa, veio o caso da minha mãe, todo dia ele manda mensagem para mim, perguntando como que ela está. Eu acho assim, não significa a pessoa te dar o dinheiro, mas uma palavra de conforto vale mais do que qualquer 100, 200, ou 10, ou 5 reais. E então, eu deixei quieto o caso, eu tenho foto, tenho filmagem, tenho tudo, mas eu esqueci, porque foi resolvido. Tá ok. Eu agradeço vocês terem nos recebido aqui, entre outros remédios também, ela faz uso da losartana, né, atendolol, atendolol, eu estou falando esse nome, para vocês terem uma ideia do quadro atual, mas, insulina também, insulina, você que, tem que aplicar, você que aplica, você que aplica, as medicações assim, de agulha, de pesa oral, eu faço, correto. E daqui então, dessa residência, o Pacto São Paulo, sem delongas, sem outras colocações, porque mais vale uma imagem, do que mil palavras, já disse, o filósofo Confúcio, 210 a.C. Para o portal RCA, falou o repórter Tadeu Alves.